Eu sou o professor João Arantes da Universidade Federal de São Paulo e na nossa videoaula a gente vai brincar um pouquinho agora de modificar o tamanho aqui do nosso ator, tamanho, cor e também fazer alguns efeitos especiais. Então vamos começando assim, eu separei aqui algumas funções desse conjunto aqui, desse bloco de aparência, looks. Primeira coisa, eu posso aumentar, se eu usar o tamanho do... eu posso aumentar o tamanho do sprite do ator, digamos, 200%. Então olha, você está vendo aqui, eu aumentei, cada vez que eu clico, eu aumento aqui, posso aumentar, sei lá, 400% e o gatinho vai ficando maior aqui na tela. Bom, se você quiser restaurar o tamanho normal, é só colocar aqui em 100% e voltou aqui com o tamanho normal. Bom, você poderia também fazer aqui um loop, você poderia vir aqui no controle e fazer um forever aqui, que quando clicado ele vai aumentando o tamanho de 10, então olha só, uou, vai ficando cada vez maior. E no final das contas aqui, eu posso voltar para o tamanho aqui de 100%, né? 100% eu volto aqui o tamanho dele, né? Então, aqui, né, você deixa eu só rodar isso aqui, está bastante divertido, né? Ele vai aumentando aqui o tamanho em 10%, né? Você poderia também, se você colocar de 10, né, o tamanho por 10, né, você pode também diminuir por 10, até ficar minúsculo, né? Então, então é isso aqui, tá? Deixa eu apagar esse bloco. Olha, eu falei aqui do tamanho, né? Eu posso também escolher a cor do meu sprite, né? Então, vamos fazer 100% aqui do tamanho do gato, né? Vamos mudar aqui a cor do sprite, né? Por exemplo, se eu colocar aqui 25, né? Olha só, né? Ele vai ficando com essa cor verde piscina, né? Se eu botar aqui, sei lá, 50, né? Vai mudando aqui o corpo um verde um pouco mais escuro, 75, né? Tá ficando quase um verde clarinho, né? Sem, sei lá, né? Azul escuro, 120, né? Então, você pode mudar aqui também as cores aqui do gato, né? Se você quiser limpar todas essas mudanças, você aperta aqui, você pode botar esse Clear Graphic Effects, né? Mudar os efeitos gráficos, tá bom? Mas não é só a cor que você pode mudar, tem várias coisas divertidas. Então, você... Vamos botar aqui 100, né? Então, vamos mudar, por exemplo, o Fisheye, né? O olho do sprite, né? Ele causa essa deformação aqui, né? Eu posso mudar também aqui o Will. Ele vai deformar aqui... Ele vai entortar aqui o sprite, o ator, né? Deixa eu limpar aqui... Se você colocar Pixelate, né? Você vai transformando aqui em Pixels, tá vendo, né? Isso aqui ficou no formato de Pixels, né? Um efeito de Pixelate, né? Você pode também criar um mosaico, né? Então, no mosaico aqui, vamos ser a 5, né? E olha, ele criou aqui 4 gatos, né? Então, ele está criando um mosaico aqui dos gatos, né? Feito mosaico, né? Vamos limpar os efeitos gráficos. Você pode aqui também... Ah... Fica... É alterar o brilho aqui, né? Do... Do sprite, né? Do ator, né? Olha, está vendo? Está ficando mais clarinho aqui, né? Tá? E você pode também fazer um efeito fantasma, né? Então, olha... Quando você bota o efeito fantasma, né? Olha só... Ele... Aqui está pouco efeito. Vamos botar um efeito maior, 100. Então, ele desapareceu. Vamos botar um efeito menor aqui, 50, né? Vamos limpar o efeito gráfico. Colocando 50, está vendo? Ele fica como um fantasma, tá? Bom, então era isso. Eu falei do tamanho, falei dos efeitos aqui. E falei também das cores, né? Para as cores é o set color, né? Bom, então é isso. É isso aqui que eu queria cobrir nessa aula de hoje, tá? Bom, então é isso aí. Tchau, tchau.